Oi, eu sou Carla Bigato, apresentadora aqui da Band News FM, e é uma honra tremenda poder participar desse quadro especial chamado Devaneios. Nesse fim de ano eu decidi fugir da lógica dos textos fofos e tal, e decidi convidar você a embarcar em uma verdadeira apiração de um dos mais influentes pensadores ocidentais de todos os tempos, até os dias de hoje. Nietzsche nunca foi exatamente conhecido por causa das mensagens de esperança e fé, mas ele tem uma teoria que pode, ao menos, nos ajudar a colocar a nossa vida em perspectiva e pensar um pouco. É a chamada de O Eterno Retorno. Pensa no seguinte, no tempo como uma linha infinita, e no universo, aqui no nosso mundo, como um grupo limitado de elementos, né? Como o nosso mundo está em constante transformação, a gente sabe que as coisas vão mudar sempre, se a gente usar a ideia da análise combinatória, nosso planeta muda, e muda, e muda, e muda de novo, até que, pois é, é a teoria dele, tudo se repete, igualzinho. O cenário, as pessoas, as cores, os sentimentos, os animais, tudo exatamente igual ao que você está vivendo hoje. Tudo pode se repetir num futuro e que a gente não consegue definir quando. Essa mesma visão que você está tendo agora e o cheiro que você está sentindo, você já parou para pensar que tudo isso pode se repetir? E não uma, mas inúmeras vezes, uma vez que o tempo é infinito? Pois é, o trecho que eu separei é do livro A Gaia Ciência. E se um dia ou uma noite um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse, essa vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes, e nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento e tudo o que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem. Você não se prostraria e rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que assim falou? Ou você lhe responderia, jamais houve coisa tão divina? Se esse pensamento tomasse conta de você, tal como você é, ele o transformaria e o esmagaria de vez. A questão em tudo e em cada coisa. Você quer isso mais uma vez? E por incontáveis vezes, pesaria sobre os seus atos como o maior dos pesos. Ou o quanto você teria de estar bem consigo mesmo e com a vida, pra não desejar nada, além dessa última, eterna confirmação e chancela? Então eu pergunto a você, que ouve a Band News FM neste momento. Você está feliz com a sua vida? Com as escolhas que você fez até agora? Você faria pra sempre essas mesmas escolhas? Se a resposta for não, o que é que você mudaria? Se você fosse viver essa mesma vida de novo, ou várias vezes daqui pra frente, você se submeteria às mesmas tristezas, amarguras? Se privaria de situações? Se obrigaria a fazer coisas das quais não está disposto ou disposta? Eis a questão. Boas festas!